Algumas pessoas vão ser, não sei o que que é. Bom, então, ok. Vamos lá, vamos voltar agora ao que eu estava falando. Então, a ideia básica é dar continuidade, só que trazer aqui uma perspectiva diferente para o problema. Então, eu acho que todos vocês, nesse começo de aula, a gente vai dar uma revisada em algumas coisas que a Paula falou, quer dizer, revisada não, mas a gente vai retomar alguns tópicos que a Paula falou, e eu vou partir daí para a gente discutir algumas coisas na aula de hoje, tá certo? Na verdade, essa aula é bem experimental, porque eu conversei com a Paula e a nossa ideia era pegar um tópico, um tema, e tentar mostrar faces diferentes desse tema, né? Então, eu fui novamente tentado a pegar o problema do coronavírus, porque, na verdade, não é só porque é um problema atual e a gente está discutindo bastante sobre ele, mas também porque eu tenho algumas imagens que eu queria trabalhar hoje com elas, e aí eu resolvi usar esse tema. Então, eu quero começar com uma pergunta, tá certo? Que a pergunta é o seguinte, olha, dado que eu moro em um certo lugar, tenho uma certa carteirística, certas condições, e eu quero responder a seguinte pergunta, qual é a chance ou a probabilidade de eu ser contaminado pelo coronavírus? Tá certo? Bom, se a gente fosse usar alguma ferramenta estatística, alguma ferramenta que vocês conhecem, de aprendizagem mais, qualquer coisa, como vocês responderiam a essa pergunta? Eu quero ouvir de vocês aí, como vocês... que estratégias, que técnicas vocês usariam para responder a essa pergunta? Eu vou até tirar na tela aqui, porque eu estou querendo... O que vocês usariam? Vamos lá, pode escrever no chat, pode chutar, pode falar, a ideia é que vocês interajam, né? Como vocês resolveriam esse problema? Por exemplo, se você realizou o deslocamento de um lugar para outro, que é uma coisa que eles estão fazendo hoje, né? Certo. E se você se deslocou para áreas que podem ter casos, né? Áreas que podem ter casos, certo. Eu estou vendo que alguém no chat aqui também falou sobre isso, né? É, se você se deslocar para uma cidade que tem mais casos, né? Eu tenho esse exemplo, por exemplo, a minha irmã, que veio de São Paulo há duas, três semanas atrás, foi para o interior, e agora ela voltou para São Paulo. Então, ela tem tanto a parte de deslocamento, né? De uma região que estava mais afetada para uma região menos afetada, e agora o inverso também, de uma região menos afetada para uma região mais afetada novamente. Bacana. É, esses são elementos, certo. Acho que excelente. O que mais? Alguém? Taxa de contaminação da região também, eu disse que você está lá. Dados relacionamento a contato social. Então, como as pessoas se relacionam? Sim, é uma outra coisa. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se você trabalha no SEB também... Bom, é... Se você trabalha o quê? No SEB. No Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp. Ah, tá. Tá certo. É o meu caso. Ah, entendi. É, então. Alguém quer dar outras sugestões e coisas? Pode falar. Professor, no meu caso também, eu moro num condomínio. Bom, eu vou no... Não, pode falar. Tem cidade populacional, gostei desse. Fala aí. Levando em consideração o deslocamento das pessoas de uma área de maior contaminação para uma área que está com o interior e tal, se tivesse medição de temperatura nos lugares onde tivesse aglomerações de pessoas e tal, poderia rastrear esse aumento de temperatura onde poderia ser considerado uma região que poderia haver um índice de contaminação por coronavírus. Eu li um artigo que fala sobre os termômetros inteligentes. que eles estavam medindo a temperatura das pessoas e manilhava esses dados para a nuvem. E daí, aonde estava tendo um aumento de temperatura das pessoas maior que o comum, de uma grite comum, eles consideravam que aquela região é uma região onde poderia ser o próximo efeito do coronavírus. Então, eu faria uma estratégia de rastrear dados desse tipo, aumento de temperatura, frequência cardíaca das pessoas, se não faria alguma reunir esses dados e realizar um cruzamento entre eles. Isso seria possível se você tivesse, por exemplo, smart devices que pudesse mandar dados para algum lugar, né? Isso, verdade. Risco relativo, deixa eu ver o outro aqui, baseado em dados populacionais, levantando a fatura de risco da população. Imunodeprimidas, certo. É, então, legal isso também. Deixa eu, então, agora que vocês levantaram, o número de pessoas que podem ser contaminadas por uma pessoa. Eu vou puxar esse, esse é legal também, eu vou puxar daqui a pouco. Então, agora que a gente mais ou menos levantou algumas questões, eu quero começar a relacionar com o que a gente olhou, o que a gente estudou. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, que tipo de problema é esse? Então, tudo bem, eu estou falando, ah, eu quero usar a ciência dos dados, maravilha. Espera aí, eu esqueci de capturar minha tela de novo. Espera aí. Quando eu esquecer, vocês me avisam, tá, gente? Se vocês deduzirem que eu deveria estar mostrando minha tela e não estou, é que esse, essa saracoteada é meio, é meio desafiadora. Bom, estão vendo minha tela, né? Bom, como ninguém falou não, eu estou em mais ou menos que sim. Então, a pergunta é o seguinte, que tipo de problema é esse? Que tipo de problema eu estou querendo resolver quando eu digo qual é a chance de eu ser contaminado por coronavírus? É um problema de quê? É um problema, tudo bem, eu vou usar a ciência dos dados, mas é um problema de quê? Que coisa que eu quero fazer nesse problema? Alguém pode dizer? É um problema de predição. Perfeito. Perfeito. É um problema de predição, certo? Eu quero saber qual é a chance de eu ser contaminado por coronavírus. Eu estou querendo predizer, não é? Se eu vou ou não ser contaminado por coronavírus, certo? Para fazer essa predição, como é que eu faço uma predição? Então, eu quero predizer alguma coisa, né? Em geral, né? Eu quero predizer. Como é que eu predigo alguma coisa? Tá? A partir de um modelo. Tem a forma esotérica. A partir de um modelo. Boa. A partir de um modelo. Aí eu estou puxando a aula da Paula, onde ela falou do modelo. Então, tudo começa com um modelo. Você quer criar um modelo que explica o que você quer predizer. Tá certo? Então, tem que ter um modelo. Tudo bem? Bom. E, tá. Qual o modelo que vocês acham que eu podia usar para responder essa pergunta? Então, eu quero escolher um modelo. Qual o modelo que vocês escolheriam? Baseado nessas sugestões que vocês deram aí. Deveria ser um modelo probabilístico. Um modelo probabilístico? Certo, mas... Tente me explicar, em linhas gerais, como esse modelo funcionaria. O que ele teria como input de dados? Como é que ele funcionaria? Eu usaria, por exemplo... Vocês aprenderam na aula passada, regressão. Vocês acham que regressão é um modelo? Ou regressão é uma técnica para encontrar um modelo? O que é que vocês acham? Vocês estão tímidos ou... O time fala. Estou ouvindo alguém. É possível, mas... Provavelmente a regressão talvez é muito simples. Não é uma relação linear. Regressão é um modelo muito simples. O que é que vocês acham? Provavelmente. Certo. Parece, né? Mas eu acho que a minha resposta depende. Daqui a pouco a gente vai discutir essa sua afirmação. Mas em muitos casos, sim. Ele acaba sendo muito simples. Está certo? Mas vamos lá. Quem mais quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver se no chat tem alguém que está comentando alguma coisa. Ah, não. Estão falando sobre alguma publicação aqui. Bom, vocês estão tímidos? Então, ninguém quer propor modelo? Então, eu vou para a regressão. Certo? Eu vou falar de regressão. Vamos começar, então, retomando o que foi visto na aula passada. E a gente vai imaginar... Eu estou imaginando que eu estou compartilhando minha tela, tá? Se não tiver, vocês me avisem. Então, uma das possibilidades, não é a única, e a gente vai depois fazer uma crítica a ela, é uma regressão, não é? Que é o que a gente viu na aula passada. Está certo? Lembrando, eu acho que foi o Diedrich que falou, que uma regressão é um modelo simples? Depende. Depende, por exemplo, se você está fazendo... Se você está chamando de regressão, uma regressão linear, pode ser simples, mas você não precisa fazer uma regressão linear. Você pode usar outros modelos para fazer sua regressão. E você também pode fazer regressão com várias dimensões também. Por exemplo, vai ficar mais complicado. Então, a regressão, não necessariamente ela é simples, está certo? Aqui, já que tem espaço para piadinhas, né? Seguindo mesmo o padrão aqui, né? Então, só relembrando isso aqui, relembra a gente o que é uma regressão, né? É uma extrapolação usando uma regressão. Mas, vamos pensar que a gente fosse fazer uma regressão, e para não entrar em muitos detalhes, vamos imaginar uma regressão linear simples, com duas variáveis, tá? Que variáveis vocês usariam? Teve gente que meio que já contou a bola de variáveis para isso. Que variáveis vocês usariam para uma regressão? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Hã? Alguém quer se pronunciar sobre variáveis para uma regressão? Tempo? Se a pessoa saiu ou não de casa? Se alguém da casa onde ela mora saiu ou não? Bom, vamos imaginar o seguinte. Se há uma regressão linear simples, eu tenho que ter dois eixos, tudo bem? Vocês lembram disso? Com duas variáveis, né? Com duas variáveis. Eu vou ter que ter dois eixos aqui, tudo bem? Tem alguma coisa que varia nesse eixo, tem uma outra coisa que varia nesse. E a gente quer ver como... Primeiro vamos pensar na correlação, né? Como os elementos se correlacionam nesses dois eixos, tá certo? Então a minha pergunta seria mais ou menos assim. O que vocês acham que tinha que ter num eixo? O que tinha que ter no outro? Se tiver tempo num eixo, vai ter o que no outro? Tá? O que vocês acham que deveria ter em cada eixo para a gente... Localidade? Localidade e tempo? Mas como é que eu vou achar uma correlação entre localidade e tempo? Deixa eu ver se é a mesma pessoa que falou. Não, não. Silvânia e Jean-Pierre. Mas eu quero que vocês me falem duas. Localidade, ok. Pode ser uma dimensão. E a outra? Número de contaminados? Número de infectados? Certo. Pode ser. Só que localidade... Ele é... Geralmente quando a gente faz uma correlação, a gente está querendo usar alguma coisa que a gente consiga dar valores... A gente não está querendo uma coisa categórica, certo? Então, quer dizer, até pode ser, mas é porque nesse caso eu estou imaginando assim. Localidade, como é que você colocaria num eixo para fazer uma regressão considerando outro eixo? Então eu vou puxar aqui, tá certo? Distância do epicentro. Isso já parece ser interessante. Se você tiver uma distância, você... Né? Já tem uma forma de medir a coisa e você já conseguiria fazer essa classificação. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos... Eu peguei aqui o mapa de Salvador. Na verdade, eu comecei pegando o mapa do mundo, mas eu achei o mapa do mundo tão óbvio que... Vocês já conhecem tão bem, que eu resolvi pegar um lugar que vocês não conhecem. Tá certo? Eu conheço a cidade de Salvador. Bom, aqui, foi um mapa que eles fizeram, não é? De densidade de contaminação atual, certo? Então, é... Aqui vocês estão vendo o quanto, não é? O quanto... As pessoas estão contaminadas em cada bairro da cidade de Salvador. Os mais escuros têm mais pessoas, os mais claros vão ter menos pessoas. Certo? E aí... É... Uma das coisas que a gente poderia fazer seria o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, tem um estudo que fez uma regração que tentou, por exemplo, associar a... A densidade populacional com a quantidade de pessoas que foram... Que morreram com uma certa doença, né? Então, esse estudo não é exatamente o que a gente está querendo, mas é só para mostrar para vocês o seguinte. As pessoas fazem regressões tentando pegar um fator que seja, por exemplo, densidade de alguma coisa e associar a probabilidade de uma outra coisa. Tá certo? É... Então, eu poderia, por exemplo, tentar ver se... A densidade atual corrente de pessoas infectadas, tá certo? Aumenta a chance de eu ser infectado, sei lá, no mês que vem, por exemplo. E aí eu poderia jogar isso num gráfico e ver se tem correlação. Ou seja, se as zonas mais... Que tem maior densidade de pessoas com Covid, né? Aumentam a minha chance de pegar Covid. Tá certo? E aí eu faria uma... Eu faria uma... Uma regressão. Tá certo? Vamos imaginar... Eu quero imaginar aqui com vocês que esse é um fator muito... Que eu descubra, tá? Eu não estou dizendo que é verdade, mas vamos imaginar que eu descubra que esse é um fator muito forte. Tá certo? Então, eu fiz assim... Vamos imaginar que eu fiz uma predição, tá? Para a semana que vem, por exemplo. Vamos supor que eu considero... Eu consigo... É... Eu consigo... É... Avaliar ou analisar quantas pessoas foram infectadas por coronavírus de um dia para o outro. É um cenário fictício, né? Pelo menos no Brasil é fictício. Mas vamos dizer que eu consigo. Então, é... Eu... Eu avaliei essa semana qual a densidade de pessoas contaminadas e vi que ele é um excelente preditor para saber quantas vão estar contaminadas na semana que vem. Porque aí na hora que eu plotei o XY lá, eu vi que quanto mais pessoas contaminadas, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês no meu... Eu vou tentar entrar agora com o meu tablet aqui, tá? Vamos ver se eu... Se vai funcionar ou se eu vou fazer um desastre ambiental. Ele deveria entrar sem câmera e sem... E quase nada de microfone. Tá tendo eco aí? Tá, né? Aqui tá normal, por enquanto. Tá normal? Ok. Então, agora... Peraí que eu tô... Agora eu vou aparecer um pouquinho, né? Eu vou apresentar minha tela aqui. Bom, então... A ideia básica é a seguinte. É... É que eu tenho... Eu tenho, então, um eixo aqui. Tá certo? Aí... Ele parou de descartar. Ele tá lento. O aplicativo deu crash aqui. Tá vendo o que eu falei? Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela ainda? Não, né? Eu acho que o que deu crash foi o Google Meet do tablet. Deixa eu ver se ele vai. Só um instante, viu gente? Ele deu crash aqui. Isso é que dá querer ficar usando tecnologia na hora da... Tecnologia nova. Mas a vida é assim, hein? Deixa eu ver se eu consigo de novo, tá? Deixa eu ver se eu entro de novo aqui. E se eu consigo... Entrei de novo. Tá certo? Vamos ver se funciona. Tá. Então, esses são os meus eixos, tá certo? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma variável que seja a densidade. E essa foi a densidade que eu medi numa semana, tá certo? E aqui eu tenho contaminados na semana seguinte, tá certo? E aí eu achei um negócio... Tá, eu não... Mais ou menos assim. E eu consegui fazer uma regressão e achar isso aqui. Tá certo? Bom... Todo mundo tá acompanhando aí? Deixa eu botar essa regressão de outra cor. Só tá... Deixa eu ficar bem destacado. Bom, a cor tá muito parecida, na verdade, né? Bom, tá aí a minha regressão, certo? E vamos supor que eu achei uma forte correlação, tá? Eu tô... É tudo suposição, né? Mas eu achei um negócio muito forte, uma evidência muito forte de que isso realmente acontece. Certo? A minha pergunta é... Qual é a limitação desse meu achado? Quais são as limitações que vocês veem no meu achado? Quem é que pode falar? Possivelmente tem outras variáveis que também estão influenciando? Sim. Essa é uma limitação, compondo. Possivelmente tem outras variáveis. Tá certo? Mas vamos imaginar que eu digo o seguinte, olha, realmente pode ter outras variáveis, mas essa é bem forte, é uma variável muito forte e ela já me dá uma predição bem boa das coisas. Às vezes acontece, né? Eu tenho outras que entram no processo, mas tem uma que é tão forte que consegue ser bastante, assim, preeminente, né? O que mais? Isso é uma coisa, você tem razão, mas o que mais? O que vocês acham? Que nesse modelo, nesse modelo eu acho que deixa muitos pontos de fora, ele pega só uma parcela desses pontos, né? Estabelecer a regressão linear. Como é que é? Eu não entendi. Ele pega uma parcela dos pontos? Isso. Ele pega uma parcela dos pontos e, tipo, deixa muitos pontos de fora. Talvez isso para fazer um modelo, para produzir alguma coisa, ele não seja o mais eficaz. Mais eficaz. Tá. Você pode ter razão. Assim, eu desenhei os pontos de tal maneira que talvez eles estejam muito... Que eu tenho uma variação muito grande, né? Uma variança muito grande aí. Talvez não tão grande. Mas... Isso é uma possibilidade, mas... Vamos... Eu estou partindo do pressuposto que esse meu modelo é bom. Eu avaliei ele e ele é um bom preditor. Tá? Eu quero saber... Mesmo assim, eu ainda tenho uma limitação muito grande. Eu quero provocar vocês para tentar pensar no que ele pode não ser tão bom. Porque talvez ele só faça sentido para a população que você pegou, né? Não possa ser generalizado. Tá. Isso é uma boa. Isso, na verdade, eu nem pensei, mas é uma boa. Ele não pode ser generalizado. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu... Sair do vídeo aqui, dessa... Desse computador. E agora... Vai ficar... Vai ficar aí. Talvez ele não possa ser generalizado. Isso é um fator. Certo. O que mais? Deixa eu ver aqui. O que vocês acham que poderiam ser outras coisas que limitam o modelo? Vocês não têm mais nenhuma ideia? Compartilhar minha tela aqui, de novo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Outras variáveis podem ter papel relevante. Foi uma das coisas perguntadas, né? A outra. Pode ser que o modelo não seja generalizável. Ok. Então, agora, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que é bem importante. Tá certo? Então, a escolha da variável, verdade, o número de variáveis e tem a questão do tempo. O que tem a ver com o tempo? Bom, eu falei para vocês de propósito que ele é um bom preditor para a semana que vem. Certo? Será que ele é um bom preditor para o mês que vem? Então, essa é uma questão. Por quê? Porque, na verdade, e eu escolhi esse de propósito, né? O que vai acontecer ao longo do tempo? Ao longo do tempo, a densidade das regiões vai mudar. Concorda? Então, na verdade, eu queria ter um mapa de abril, mas eu não achei o mapa de abril e eu peguei esse estudo que é uma projeção, tá? E eu vou fazer de conta que é um mapa que é um fato. O que aconteceu com o meu mapa? A densidade das regiões mudou, certo? E aí você diz assim, mas por que, André, a densidade das regiões mudou? Certo? Porque, olha só, se eu escolhi como preditor só a densidade atual, né? E eu desconsiderei outras coisas. Tudo bem, ele foi um bom preditor para a semana que vem, mas as pessoas se deslocam, as pessoas morrem, as pessoas vão ficar nos hospitais. A coisa é dinâmica, ela não é estática, ela não é parada, né? Então, mesmo que eu tenha achado um bom preditor, o problema desse preditor é que eu não consigo fazer, talvez, uma projeção para um prazo muito longo. Vamos supor que eu quero construir um hospital de campanha. E aí eu digo assim, ah, eu vou levar um mês para fazer um hospital de campanha. Aonde eu construo? Se eu pegar um preditor que só me diz uma coisa para a semana que vem, talvez ele não seja bom para eu tomar a decisão de onde eu vou construir no mês que vem. Então, eu queria falar um pouquinho sobre complexidade de comportamento emergente, porque isso é uma das questões que trazem o problema que eu quero mostrar hoje, tá certo? O que é uma coisa emergente? Alguém consegue me dizer? Alguém já ouviu falar de comportamento emergente? O que é emergente? Alguém pode me falar? Não? Ninguém tem ideia de que seja uma coisa emergente? Há uma mudança súbita, uma mudança brusca? Não, não tem a ver com ser brusco. Pelo menos eu nunca ouvi a palavra ser usada nesse sentido. É algo que a princípio você não era programado, não era esperado a priori, e ele acontece, de certa forma. Não sei se é uma boa explicação. Será que é isso? Eu acho que você está se aproximando da ideia, mas você não soube talvez expressar muito bem. Tem alguém dizendo que é alguma coisa que está em crescimento. A palavra crescimento pode ser usada se você pensar o seguinte, o que é um comportamento emergente? Comportamento emergente é uma das coisas que é fundamental quando a gente quer modelar fenômenos complexos. Está certo? E o que que vem a ser? Ah, vou voltar a compartilhar minha tela, peraí. André, esse assunto é um assunto que eu vou aprender, eu também posso palpitar? Pode, pode palpitar. Fala aí. Quando eu penso em emergente no significado da palavra, eu penso em algo que está virando uma tendência, que está apontando para uma tendência, mas que está em mudança e ainda não se definiu totalmente. Eu estou pensando se dá para ser usado nesse sentido, está certo? Porque a ideia de emergente, talvez a palavra emergir ou emergente, ela gere alguma confusão, não é? E talvez também a palavra emergente tenha outros significados que eu talvez não esteja considerando, está certo? Por exemplo, você pode dizer assim, essa é uma personalidade emergente, né? Então, aí a palavra emergente não está sendo usada no sentido que eu estou trazendo aqui, está certo? Então, talvez a confusão que esteja se causando aí é que a palavra emergente, ela tem mais de um significado, tá? E eu não atentei para essa coisa, né? Para o fato de que a gente poderia pensar dessa maneira, está certo? Mas não é nesse sentido que eu estou falando de emergente, está certo? Então, a ideia da emergência, ela surge, eu estava até procurando slide aqui porque eu esqueci de colocar, mas depois eu vou ver se eu acho e coloco, está certo? Ela surge, ela surge como quase que o contrário do reducionismo, tá? Espera aí que eu fiz uma bobagem aqui, e agora, you must create permission. Ah, tá, espera aí que o meu sistema agora está dizendo que eu não tenho permissão de compartilhar a tela. Bloqueado. Não sei o que que é isso. Pronto, agora foi. Desculpa, gente, porque esse negócio aqui... Bom, deixa eu mostrar aqui. A ideia de emergência vem ao contrário do que a gente chama de reducionismo, tá? Eu estava até procurando um slide que eu tenho, em que eu explico o reducionismo, né? Mas a ideia do reducionismo é a ideia de que você pode pegar alguma coisa, algum comportamento, e reduzir ele em partes, e que as partes, apenas as partes, conseguem explicar o todo, tá certo? Qual foi o reducionismo que eu fiz quando eu olhei a densidade? Eu quis pegar uma pessoa isolada, e apenas usando um atributo, que é a densidade populacional de onde ela está, e explicaria o comportamento do fenômeno. O problema é que, como o fenômeno, ele é um fenômeno complexo, eu não estava levando em consideração o seguinte, deixa eu dizer o que que é uma coisa emergente. Uma coisa emergente é um processo, tá? Que surge da interação de partes menores, que são as mais simples, certo? Então, na verdade, o que acontece é que um comportamento emergente, ele surge só no momento em que as partes interagem, certo? Então, esse comportamento, ele não pode ser reduzido à parte, certo? Eu vou explicar na base de exemplos. Vamos supor que você quer explicar como bandos de pássaros se formam e como é que eles fazem aqueles movimentos em conjunto, tá certo? Aí, eu resolvo pegar um pássaro e passar 30 anos estudando esse pássaro sozinho, certo? Será que eu vou conseguir explicar como um bando de pássaros se comporta? Não. Por que não? Porque, na verdade, o comportamento de um bando de pássaros, ele não existe com um pássaro sozinho. O comportamento de um bando de pássaros, ele emerge quando eu coloco vários pássaros em conjunto. A interação entre eles gera uma nova coisa que não pode ser reduzida a cada unidade, certo? E essa nova coisa é o fenômeno do bando de pássaros se movimentando no céu. E esse fenômeno, já foi provado, não tem nenhum... não é alguém que comanda, tá certo? Ele emerge da interação entre os vários pássaros. A mesma coisa acontece, por exemplo, com flocos de neve. Quando a água cristaliza no floco de neve, tá certo? O formato do floco de neve, você tem N formatos diferentes. Aí, tal, falta alguns. Se você pegar o átomo, ou a molécula de água, você nunca vai conseguir explicar como é que se forma um negócio desse. Porque, na verdade, esse é um formato que emerge da interação de várias moléculas de água. É um processo de cristalização, não é? quando ela congela, tá? Então, todo mundo entendeu o princípio de comportamento emergente? Tá? Então, a gente diz que um comportamento é emergente quando você não consegue reduzi-lo à parte. A parte não consegue ser... Você não consegue explicar o comportamento a partir da parte do pedaço. Tá certo? Alguma dúvida? Todos entenderam o que é um comportamento emergente? Tem vários exemplos de comportamento emergente. Sistemas complexos, em geral, têm comportamentos emergentes. E a gente pode dizer que a difusão da doença, a difusão do Covid, é um comportamento emergente. A forma como ela está se espalhando é um comportamento emergente. Você tenta explicar... Ah, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa não sei o quê. Mas você vai vendo que, na medida que as coisas vão interagindo, ele vai emergindo. Tá certo? Bom... E agora eu quero... O que isso tem a ver com o nosso problema? Certo? O que isso tem a ver com o nosso problema? A gente pode entender um comportamento emergente como um alvo em movimento. Um alvo que nunca está parado. Tá certo? Então, olha só. Por exemplo, esse aqui é um estudo que tenta explicar como um pássaro se comporta num bando. Tá certo? E aí, ele define um conjunto de regras simples. Uma regra que, se ele estiver muito próximo de outros pássaros, ele vai tentar se afastar um pouquinho mais para não ficar aquele grupo muito próximo e arriscar até bater. Se ele estiver muito desalinhado dos colegas, ele vai tentar se alinhar. Tá certo? Se ele estiver muito longe de um grupo de pássaros, ele vai tentar se aproximar mais. Então, esse conjunto de regras simples, existe um trabalho que foi chamado de POIDS, que é chamado PURTOIDS, que ficou muito famoso. E esse artigo aí é um livro que representa esse trabalho. Ele mostrou que ele conseguia fazer pequenas entidades computacionais, simular esse comportamento, e na hora que ele botava todas juntas, emergia o comportamento de bando. Tá certo? Agora, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Eu digo assim, bom, eu quero saber a posição do meu pássaro daqui a 3 segundos ou 5 segundos. Provavelmente eu vou conseguir prever. Por que eu vou conseguir prever? Porque eu tenho, neste momento, a configuração do bando, e aí eu consigo prever como ele vai se comportar, e onde ele vai estar nos próximos 5 segundos. Aí eu digo assim, agora eu quero prever a posição do pássaro na próxima meia hora. Será que eu consigo prever? Eu não consigo prever olhando para o pássaro, e nem para a configuração do bando. Por que não? Porque o que vai acontecer na próxima meia hora é que o bando inteiro vai se modificar baseado em regra de interação entre eles. Não é mais uma regra onde eu consigo olhar um cenário e dizer assim, ah, daqui a, não sei o que, esse pássaro vai estar em tal lugar. Eu vou ter que estimar, e é por isso que muitas vezes a simulação é a resposta para muitos problemas de análise de dados, você simula, porque eu teria que estimar os passos que todos os pássaros vão dar na próxima, na próxima, no segundo, no próximo, segundo, para poder estimar o movimento do bando, para poder estimar a posição do pássaro. Então, quando eu digo que ele é um alvo em deslocamento, eu estou dizendo que existe um comportamento emergente, um comportamento interligado, que eu só consigo explicar pensando nessas conexões e como elas vão se mover ao longo do tempo. Todo mundo entendeu isso? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Eu viajei demais? Eu quero ter só um feedback se eu estou viajando muito ou se vocês estão entendendo para que lado eu estou indo. Vocês estavam vendo minha tela, não estavam? Acho que estava, sim. Sim. Ok. Então, beleza. Agora que a gente entendeu o que é um comportamento emergente e o que é que é um cenário complexo, certo? Eu vou mostrar uma abordagem. Note, e é muito importante, eu não estou mostrando a abordagem, eu não estou mostrando a solução, eu estou mostrando uma possível abordagem que se pode usar quando a gente lida com sistemas que se relacionam de forma complexa. E essa abordagem, que é um exemplo, e eu escolhi ela por duas razões. Primeiro, porque eu conheço ela. Eu trabalho com ela. Então, isso é um viés muito grande, mas é uma das razões porque eu escolhi usar redes, está certo? Mas, especificamente, redes complexas. Então, uma das razões é que eu conheço redes, aí eu disse, bom, eu vou tratar da forma de redes o problema. A segunda razão é que eu quero mostrar para vocês uma outra perspectiva sobre problemas. E eu acho, assim, a lição aqui hoje, que é muito importante, é que ela não é melhor do que, por exemplo, uma regressão. Ela não é melhor. Eu estou mostrando um cenário em que você pode querer aplicar uma outra ferramenta para resolver um outro problema. Está certo? E quando eu digo que ela não é melhor, e é muito importante vocês entenderem isso, às vezes, a minha ferramenta de regressão, ela é excelente para prever quantos contaminados eu vou ter na semana que vem. E ela é simples, funciona, e eu vou usar ela. Você entendeu? Não adianta eu fazer um negócio muito complicado, às vezes. Mas, quando você quer fazer, você quer ter um negócio com um fôlego maior, às vezes, vale a pena você modelar um sistema complexo e trabalhar com ele. Então, uma forma de modelar sistemas complexos é você pensar nesses sistemas como redes. E, o que significa pensar coisas como redes? As redes, o que a gente chama de redes, significa você imaginar entidades, e essas entidades podem ser pessoas, podem ser neurônios, podem ser ideias, podem ser proteínas, certo? Eu vou, eu vou pular essa parte aqui, eu vou direto para exemplo, só para a gente entender o tipo de coisa que a gente pode modelar. Então, por exemplo, o que eu estou chamando de entidades, que eu quero modelar como uma rede, podem ser aeroportos, por exemplo, certo? E eu vou pensar em conexões entre essas entidades. Então, as conexões podem ser, por exemplo, trajetos de avião entre as entidades, certo? As entidades podem ser, por exemplo, animais, e a relação, a conexão entre eles pode ser, por exemplo, a cadeia alimentar. Então, esses exemplos, eles são exemplos de redes, eu estou criando redes, tá certo? Aqui é um outro exemplo de cadeia alimentar de peixes. Eu, é um exemplo, inclusive, que eu já trabalhei para avaliar, por exemplo, peixes que, que causariam maior impacto na cadeia alimentar se eles forem extintos. Mais para frente, eu vou falar sobre isso, mas não hoje, tá? Eu posso pensar numa rede de proteínas, onde cada, cada nó é uma proteína e a conexão é a possibilidade dessas duas proteínas terem algum tipo de interação molecular, né? Isso é muito importante em organismos vivos, porque isso vai poder me predizer, por exemplo, não sei se vocês leram, eu até vou passar para vocês um artigo que saiu na Science recente, falando sobre o coronavírus, as últimas descobertas do coronavírus, e esse artigo, ele fala de como o coronavírus, ele foi entendido como uma doença sistêmica, porque ele se acopla a um tipo de proteína que tem em várias células do corpo. Aí você vê, você está fazendo um estudo de como o vírus se comporta, pensando na proteína na qual o vírus consegue se acoplar e que células do corpo tem essa proteína. Então, saber que proteínas interagem com que proteínas é fundamental para você entender como o organismo funciona. Então, isso pode ser visto como uma rede, aí você está vendo uma rede do estudo de proteínas de um fungo, mas também há redes que estudam proteínas do corpo humano, tem, por exemplo, um trabalho que estuda a interação entre proteínas de seres humanos e vírus, não é? Bom, então, entendendo que eu posso modelar arbitrariamente problemas como redes, certo? E essa é a primeira coisa. Quando eu falo arbitrariamente, eu quero dizer o seguinte, tem coisas que naturalmente você vê como uma rede física, a raiz de uma planta é uma rede física e também é uma rede que eu posso estudar. os neurônios do cérebro são fisicamente uma rede, porque eles estão interligados fisicamente. Mas quando você fala de rede social, quando você fala de rede de transporte, você está falando de ligações em que você está usando um princípio para estabelecer uma conexão, tá? Então, você pode criar essas redes. E por que eu quero criar essas redes? Porque eu quero estudar como a interconexão de rede, interfere no comportamento. Então, na verdade, o que se tem observado é que existe um comportamento que emerge da rede, tá? E tem algumas características interessantes da rede que hoje eu não quero aprofundar muito porque eu não quero fugir do tema da previsão, tá certo? Mas eu vou falar em linha geral sobre esse comportamento e depois a gente pode aprofundar mais. Uma das coisas interessantes que se pensa em rede é a seguinte pergunta. Será que quando eu olho uma rede, certo? A organização, a conexão dessa rede, ela é randômica, tá? A palavra randômica aqui, ela tem que ser bastante bem interpretada porque ela não quer dizer que não há uma explicação para as conexões, tá certo? Mas a ideia é se a distribuição das conexões segue uma gaussiana, tá? Então, vamos entender isso e aí para entender isso eu vou voltar para o meu esquema maluco do tablet, parece que funcionou uma vez e eu espero que funcione de novo. Ah, eu ainda na mão, eu saí. Vou entrar de novo com o meu tablet, tá certo? Bom, e lá vou eu compartilhar a tela do meu tablet. então, vamos lá. Então, esse cara aqui vou salvar, já devia ter salvado, né? E eu vou botar um novo aqui. Ok. Ok. então, o desafio aqui é o seguinte, eu quero imaginar o seguinte, eu quero imaginar que eu tenho nós, certo? Então, vamos colocar aqui. A gente pode imaginar que esses nós são pessoas, por exemplo, certo? Tudo bem? Eu tenho nós aqui. e eu quero fazer agora um programa de computador, tá? Que vai sortear dois nós, certo? Sortear dois e vai fazer uma conexão entre eles, tá? Então, esse programa vai aleatoriamente sorteando dois nós e fazendo conexões entre eles, tudo bem? Tá. A pergunta que eu vou fazer pra vocês é a seguinte, imagine que eu quero traçar um gráfico agora, eu quero analisar como essas conexões se comportaram, como é o comportamento dessas conexões, tá certo? E nesse estudo de como é o comportamento das conexões, eu vou fazer um gráfico assim, ó. Bom, então, nesse gráfico eu quero ter quantas conexões, por exemplo, uma conexão, duas conexões, três conexões, quatro conexões, cinco conexões e assim por diante, tá certo? e na vertical eu quero a quantidade de nós que no final das contas recebeu esse número de conexões. Então, vamos supor que eu girei bastante esse algoritmo até o grafo ficar bem, né, bem enriquecido e eu quero que colocar aqui, né, quantos nós quantos nós do meu grafo alcançaram aquele número de conexões. Todo mundo entendeu o problema? Todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, coloca uma mensagem. bom, agora vamos lá. A minha pergunta é o seguinte, o que tipo de curva vai se formar? O que vocês acham que vai aparecer aí? Vai aparecer, por exemplo, uma opção aqui e aí alguém pode escolher essa opção, tá certo? Alguém pode dizer assim, ah não, vai formar uma curva assim, alguém vota por essa curva? Então deixa eu lembrar vocês do que nós estamos falando, só para vocês entenderem. O que que eu tenho em cada eixo? Certo? O que que eu tenho em cada eixo? Aqui eu tenho quantidade de conexões, certo? de cada nó, né? Então se um nó X tem três conexões, ele ficaria na coluna três, por exemplo, certo? E na vertical eu tenho quantidade de nós que tem aquele número de conexões específicas, tá certo? Então vamos supor que eu tenho, sei lá, oito, três nós com cinco conexões, eu ponto ficaria aqui, ó, eu tenho três nós com cinco conexões, certo? Quer dizer que eu fui lá no grafo e vi quantos nós, é o grau do nó que ele chama, né? Quantas conexões ele tem. Eu fui lá, contei e deu isso. Todo mundo entendeu o problema? A minha pergunta é como vai ser esse gráfico. Quem é que pode me dizer? Uma normal? Por que você acha, Thiago, que vai ser uma normal? Você consegue falar por voz? É, foi mais um chute mesmo, que eu imaginei que ia ter poucos nós nas extremidades. É, porque na verdade o que você vai pensar é o seguinte, né? Eu tenho que pensar assim, quantas arestas eu quero distribuir? Tudo bem? Eu vou pensar assim, quantas arestas eu quero distribuir? Tá? E, é, então você vai imaginar que cada aresta que eu coloco, tá? Eu tô dando aresta pra dois nós, né? Tudo bem? Tá? Então, vocês concordam comigo que se eu colocar cem arestas, tá? Eu tô criando duzentas conexões, porque cada aresta liga dois nós. Tudo bem? Bom, é, Se eu tiver Vinte nós Na média Quanto vocês acham que cada nó deveria ter? Deixa eu botar Não, deixa eu botar um número maior Não, um número menor Porque Vou botar que eu tenho Quarenta nós Quarenta nós Pra ficar mais bonitinho a biográfica Na média, quantos vocês acham? Vamos ver se vocês botaram aqui Na média, quantos Quantas conexões o nó vai ter? Três? Será? Olha só Se eu Se eu Tenho cem arestas Eu tenho duzentas conexões Não é isso? Se eu tô distribuindo aleatóriamente Por quarenta nós Se fosse tudo igual Eu teria duzentos por quarenta Não teria? Tá certo na minha conta? Em média Eu ficaria com cinco conexões Vocês concordam comigo? Ou eu tô viajando? Todo mundo entendeu? Tá Então eu tô imaginando Que a média tá aqui Tá certo? E que Se eu estou fazendo Uma distribuição aleatória A tendência é maior É que o nó tenha cinco Concorda? Então a maioria dos nós Vai tá por aqui A maioria dos nós Vai receber cinco conexões Tá certo? Mas vai ter umas que vão dar azar Mas a chance desse cara dar azar É menor Então na verdade Vai ter Alguns poucos nós Que Vão ter poucas conexões E alguns nós Que vão ter Muitas conexões Mas na média A maioria dos nós Vai ter ali A mesma quantidade de conexões O que vai gerar Uma curva normal Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Por que que deveria ser Uma curva normal? Bom É A expectativa É que Quando a gente fala de Voltando pra mim agora A expectativa É que no começo Quando se pensava em redes Os pesquisadores Os pesquisadores achavam Que as redes Se comportavam Como Uma rede aleatória Tá certo? Assim Vamos pensar em amizade Tá certo? Qual é a chance De duas pessoas Ficarem amigas? Em muitos fenômenos Em muitos fenômenos Do mundo real Quando o número De variáveis Que definem O comportamento De alguém É muito grande Muito complexo A gente consegue Em muitos casos Reproduzir o mesmo Tipo de coisa Usando Uma Representação Randômica A gente consegue Aleatória Fazer uma coisa Aleatória E na média Ele vai se comportar Meio parecido Com aquilo ali Tá certo? Bom E esperava-se Que as redes Elas Fossem assim Esperava-se Que as redes Elas tivessem Um tipo De comportamento Né? Que fosse Que tivesse Essa característica É Que se assemelha Com a aleatoriedade Mas não é isso Que acontece Tá? É Muitas redes E não são Todas as redes E isso é muito Importante Ressaltar Tá? Mas muitas redes Né? É E essas redes São chamadas Nessa área De redes Complexas Tá certo? Muitas redes Elas demonstram Um comportamento Diferente Tá? Assim André Quando você fala De muitas Você tá falando O que? Por exemplo As redes sociais São assim A internet É assim Os neurônios De um cérebro São assim As redes Que formam Conexões aéreas De transporte São assim É um número Incontável De redes E cada vez Se descobrem mais Que a gente descobre Que as redes Funcionam assim E o que Elas têm Como? Primeiro Elas têm Uma tendência A formar modularidade Ou clusters Certo? E a modularidade Ela é um tipo De configuração Em que Como vocês estão Vendo aí na ilustração Você foge Do princípio Da distribuição Randômica Tá certo? Por quê? Porque você vai ter ali Alguns nós Que tem alta conexão Entre eles E que tem menos Conexão Com comunidades externas Com a outra Comunidade Tá? Então Você começa a ver Que Quando você está Falando de modularidade Você está falando Que o número De arestas Entre eles É maior Do que arestas Entre grupos Diferentes Tá certo? Isso também É Tem Aí tem um outro Fenômeno das redes Tá certo? Que vai afetar No que a gente chama De predição De link Tá? E o que Que problema é esse? Então agora Cara, eu vou voltar Para aquele nosso Problema inicial Que eu falei Eu quero responder A seguinte pergunta Qual a chance De eu ser contaminado Pelo coronavírus? Certo? Bom Então Eu posso expressar Esse problema Como um problema De predição De link E como é que eu Expresso esse problema Como uma predição De link? Eu posso dizer Que uma pessoa Me contaminar Com o coronavírus Certo? É um link Entre Uma pessoa Que tem a doença E mim E eu Entre duas pessoas Isso é um link Então eu quero Predizer Qual é a chance Desse link Entre Alguém que tem Coronavírus E eu Se formar É uma predição De link Certo? Quando eu faço Essa predição De link E eu penso Numa rede Uma das perguntas Que vários Pesquisadores Fizeram É Dado Que uma certa Pessoa Tem conexão Com várias Outras Tá certo? Então Por exemplo Vamos imaginar Que tem Esses quatro Pessoas Aqui Tá? E que eu Quero Predizer Que esse cara Vai formar Um link Com uma delas Esse link Pode ser Um link De amizade Esse link Pode ser Um link De contato Social Esse link Pode ser O link Que eu Que eu Quiser Tá certo? Bom A pergunta Que se fazia É Será que Todas as pessoas Têm chances Iguais De Estabelecerem Essa conexão? Ou seja Será que Todos igualmente Podem Ser linkados A esse cara? Então Vocês estão vendo Que esse é um problema De predição de link Né? Ou Então Existe uma abordagem Chamada Abordagem Agnóstica A rede Tá certo? O que é uma abordagem De rede agnóstica? Significa o seguinte Eu Acho Que as características Individuais De cada uma Dessas pessoas Tá certo? É o que importa E que a rede Não interfere Então Teoricamente Essas quatro Pessoas Teriam chances Iguais De serem Amigos De estabelecerem Um link Com esse Candidato Que está Em azul Tá certo? É Já A Teoria De que a rede É importante Eu estou compartilhando A tela Não Estou? Estou, né? Às vezes eu esqueço Então A abordagem Que considera A rede Como sendo Importante Ela Diz o seguinte A depender Da Posição Em que aquele Indivíduo Está na rede Existe Uma chance Diferente De eu Estabelecer O link Com ele Então Aí eu coloquei Cores diferentes Tá certo? É E aí Você vai me dizer Assim, mas André Então Como é que a gente Trabalha com isso? Bom É Pra vocês Entenderem Esses aspectos Vocês primeiro Tem que entender Que isso Que a gente Vai abordar aqui Ele se aplica A tipos de rede Que a gente chama De redes complexas Na medida que a gente For trabalhando Com o conceito Vocês vão entendendo Melhor Tá? Mas as redes Que são chamadas De complexas Elas têm Algumas características Importantes Primeiro Elas são Chamadas Não Triviais Certo? O que Que são Redes Triviais? O que Que são Redes Não Triviais? Ou seja Elas têm Uma topologia Não Trivial O que é Uma topologia Não Trivial? Uma grande Parte das redes Do mundo Real tem Uma topologia Não Trivial Uma topologia Não Trivial É Ela não É Completamente Regular Cadê O desenho Ou seja Existe um negócio Que a gente chama De letes Que são redes Que têm Um comportamento Completamente Regular Baseado ali Numa configuração Regular Isso a gente Não considera Uma rede Complexa E existem Aquelas redes Que são Completamente Aleatórias Certo? Como essa Que eu mostrei Para vocês Naquele exemplo Se eu fizesse Uma distribuição Aleatória De arestas Essas também Não são consideradas Redes Complexas Tá certo? Mas Aí Essas redes Elas têm O que de Diferentes? Então a gente Vai ver Tem duas Características Que são Muito importantes Uma que se chama Scale free E a gente Vai explorar Ela hoje E a outra Que se chama Small low Então o que Que é uma Scale free Property? É a injustiça Do mundo Certo? Então Se vocês Esse é o momento De vocês Se esvaírem De lágrimas Certo? Que é a hora Que a gente Chama da famosa Power law Bom O que que é A power law? Se a gente Voltasse para aquele Gráfico Que eu falei Para vocês Em que na Horizontal Eu tenho O número De Eu devia ter Colocado aí Nesse slide Eu acho Que eu posso Até colocar Aqui agora Para ficar Até mais Mais Fácil Para vocês Entenderam Porque eu sempre Penso em colocar E sempre esqueço Então deixa eu Colocar aqui Agora Então Se aqui Na horizontal Eu tivesse O Number Of Connections Tá? Ou Seria o Grau do nó A gente Chama de Grau do nó Quantas conexões Aquele grau Aquele nó Tem Certo? E Na vertical Aqui Eu tenho Number Of Nodes Certo? Então a gente Vai perceber Que ao invés Daquela Distribuição Randômica Que eu tinha Falado para vocês A distribuição Numa rede Complexa Ela é Uma Powerball Quer dizer o seguinte Muitos nós Certo? Tem Pou Desculpa Perdão Ao contrário Pouquíssimos nós Tem Muitíssimas Conexões Certo? E A grande Maioria Dos nós Que está aí De amarelo Tem poucas Conexões Certo? Isso É o que a gente Chama de Power Law E isso É observado Nas redes Complexas Tá certo? Bom O que quer dizer Isso? Quer dizer que se eu Pegar uma rede Social Você vai ver Poucas Pessoas Atores Famosos Presidentes Pessoas Populares Em geral Até mesmo Na universidade Você vai encontrar Pessoas Populares E essas Tem Muitas Conexões Mas são Poucas Pessoas São poucas Pouquíssimas Muitas 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 Conexões E aí Eu vou mostrar Daqui a pouco Que inclusive Elas tem a tendência A ter mais Ainda Por ter Muitas E tem A grande Maioria A grande Vacidão Das pessoas Que não tem Quase Conexão Nenhuma Tem poucas Conexões Aquele pessoal Por ali Tá certo? Ah Mas isso é só Em rede social Se a gente olhar Os neurônios Do cérebro humano Eles são Exatamente Assim Tem neurônios Que são Interconectados O diabo Dos neurônios Assim Um mundo De neurônios E tem neurônios Que tem ali Poucas conexões Tá por ali Na vizinhança É um sensor Da pele Lá Que está Esse negócio Tem umas conexões Ali Então existe Uma power Se a gente Olhar A rede de transporte É assim Tem aeroporto Não é? Em São Paulo Em Paris É avião Para tudo Que é Ah Não é um aeroporto gigante E tem aquele aeroportozinho Daquela cidadezinha Que é Um voo Por dia Né? Então Essa power law Ela vai Se apresentar Nas redes complexas Em geral Tá certo? E Tem uma segunda Consequência Dessa power law Que é muito interessante Que foi descoberta Há 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 muitos anos Atrás Né? Vocês estão vendo aí Tem um trabalho De 1929 Sobre isso Que é o que eles chamam De 6 graus De separação Né? Que a depender da rede E a depender Da época Esse número muda Mas é sempre Um número Pequeno Facilmente contável 6, 8, 10 Né? Que é Considerem Dois nós Dessa rede Né? Então duas pessoas Quaisquer Numa rede social No mundo O número De conexões Entre duas pessoas Quaisquer É É sempre Um número Pequeno Então Esse trabalho Foi feito Por exemplo Na época Em 1929 Ele usou Um sistema De carta Né? Suponha que Alguém me desse O desafio Do seguinte Eu quero fazer uma carta Chegar a uma pessoa Que está Teoricamente Distante de mim Mas que eu Quero achar algum jeito De chegar nessa pessoa Tá certo? Então Sei lá Eu quero Que a carta Chegue ao Presidente do Cazaquistão Né? O que eu vou fazer? Eu vou escolher Uma pessoa Da minha rede social Que eu acho Que Que Se aproximaria E vou mandar Essa carta Para essa pessoa Foi esse Experimento que ele fez Né? Mas não era Presidente do Cazaquistão Era uma outra Casa aí Mas é uma coisa assim Para essa pessoa Eu vou dizer para ela Por favor Faça essa carta Chegar ao Presidente do Cazaquistão Essa pessoa Vai fazer a mesma coisa Ela não conhece Diretamente O Presidente do Cazaquistão Mas vai mandar Para uma outra E aí Ele me computou Que Em média De seis conexões Eu consigo chegar Ao Presidente do Cazaquistão Né? A mesma coisa Acontece Com os neurônios Do cérebro humano A gente tem Eu não sei se são Bilhões ou trilhões Eu sempre erro A conta aqui Acho que são trilhões E De neurônios Interconectados Mas se você quiser Sair de um neurônio E chegar no outro O número de coisa Que você faz É um número pequeno E isso é impressionante E se percebe Nas redes complexas Certo? E tem outras coisas Que eu não vou tratar hoje Isso tem várias Consequências Como por exemplo Resistência A falha E várias outras coisas Que eu não vou tratar hoje E aí Na medida em que se descobriu Que as redes complexas Têm essas características Uma consequência disso Foi perceber Deixa eu só Adinho isso aqui Para caber tudo Na leitura aí Uma das consequências Disso É que Se descobriu Que a gente pode Desenvolver algoritmos Que são aplicáveis O mesmo algoritmo Ou a mesma lógica É aplicável Para várias redes Então eu tenho Um algoritmo Que eu aplico Para redes de amizade Eu posso aplicar Por exemplo Para infecção De uma doença Certo? E Esses algoritmos É Na verdade A gente consegue Perceber Que vários domínios Que antes a gente achava Que não tinha Correlação nenhuma Não é? No fundo Eles têm Comportamentos Semelhantes E eu vou mostrar Então Ah, mas será que Usando algumas coisas Que eu aprendi De uma rede social Eu posso Explicar as conexões Dos neurônios do cérebro? Sim, eu posso E vocês vão perceber isso E isso é impressionante Tá? É Bom Ah, aqui são slides Meio fora de ordem Isso aqui é aquela história Do grau de distribuição E da distribuição Randômica Se ele fosse Randômico Né? Aqui são os exemplos Exemplos De redes complexas Então redes de transporte São redes complexas Cadê alimentar É uma rede complexa Né? É As conexões Entre proteínas São complexas Uma coisa Que eu quero Chamar a atenção É que não toda Rede é complexa Tá, gente Várias redes Foram provadas Serem complexas Por exemplo Redes de colaboração Entre pesquisadores Elas foram provadas Que são redes complexas Tá? Mas às vezes Os alunos me aparecem Com algumas coisas Assim Por exemplo Redes artificialmente Criadas Às vezes Não são complexas Geralmente As redes Que são complexas Deixa eu ver aqui Alguém Tá falando Alguma coisa Deixa eu ver Se alguém perguntou Alguma coisa Eu ouvi um tarama Aqui Não sei se é uma pergunta Pode Pode perguntar Por voz Tá? O material Eu já compartilhei Talvez você tenha Entrado depois Alguém reposta O link Aí pra ele Você tá falando Dos slides Eu tô imaginando Eu compartilhei No início da aula Mas é que Ele não mostra Quando você entra Depois Tá? Mas aí Alguém se puder Reposta o link Aí pra ele poder Pegar Tá Então É Ok Aí A gente consegue Aplicar Esse conhecimento Em várias áreas Biologia Sociologia Ciência de redes E a gente consegue Ver que uma coisa Que você aprendeu Numa área Você consegue aplicar Na outra Tá certo? Aí A gente tá falando De predição Existe um problema De predição Em redes? Sim Por exemplo Quais são os problemas De predição Que eles estão Hoje? Será que eu posso Predizer Que assim Pra você descobrir Que duas moléculas Interagem Às vezes é um problema Muito difícil Porque você teria Que observar Essa interação Ou você teria Que analisar A estrutura química Pra predizer Que elas seriam Interagiriam Mas isso é um problema Muito difícil Então a maioria Essa predição Será que eu posso Predizer Uma escolha? Eu posso Então Uma das coisas Importantes É que vocês Têm que lembrar Que a gente Tá tratando De estatística Tá certo? E quando a gente Fala de estatística Eu quero dizer Que na média Eu vou acertar Eu vou acertar Bem Vamos dizer assim Tá? Quando eu falo disso Estou dizendo o seguinte Ah André Então quer dizer Que você vai Conseguir predizer A próxima pessoa Que eu vou ficar amigo Na verdade é assim Se a gente estiver Olhando do ponto de vista Individual Né? Pode ser que Se você pegar O seu caso Eu vou errar Mas se eu pegar Um milhão De pessoas Na média Eu vou acertar Bastante Então essa é a ideia Da predição Né? É Então Vamos pensar Como é que É Esse é um problema Na área de É Redes complexas Ou Ciência de redes Como muitos chamam Né? Chamado Predição de link Então o que eu quero fazer É que eu quero Predizer Certo? Qual é o próximo link Que vai ser feito Então quando eu falei Do problema Da Do coronavírus Será que eu posso Ser contaminado Pelo coronavírus? Né? Qual a chance De eu ser contaminado Pelo coronavírus? Eu quero agora Reescrever esse problema De uma forma Diferente Eu quero Reescrever esse problema Na forma de Uma predição De link Qual a chance Desse link Entre uma pessoa Contaminada E E E eu Né? Qual a chance De se estabelecer Esse link Entre mim E uma pessoa Contaminada Né? Então tem várias Estratégias Pra você fazer Predição de link Tá? E eu não vou passar Por todas elas Eu vou dar uma Olhada Em alguns casos Interessantes Ilustrativos Depois eu vou Aqui nesse slide Lá no final Tem referências A surveys Inclusive esse Que eu estou citando Aí Que mostra Coisas muito Interessantes Sobre predição De links Tá certo? Então Uma das hipóteses E é uma hipótese Que a gente Poderia ter estabelecido Mesmo sem redes Né? É que Quanto mais Semelhantes Ou as Pessoas são Maior a probabilidade De elas estabelecerem Um link Tá certo? Então Se você Se a gente Tivesse falando De amizade Né? Aí você diria Pra mim Olha A chance De você Você tem chance De fazer amizade Com pessoas Que são mais Parecidas com você Né? Sei lá Da sua mesma Classe social Que Estão na universidade Que pensam De forma semelhante A você Né? E na verdade Esse é um critério Bem forte Bem promissor Pra você fazer Predições Tá certo? E ele é bastante Usado E tem tido Excelentes resultados Assim Né? Oi Alguém quer falar? André Acende a sua luz Ah, tá Tá Peraí É Eu sempre esqueço No final da tarde É sempre aquela história Que vai ficando escura Né? Bom Beleza? Então É A questão é Se eu quero Se eu quero dizer Que eu vou analisar A semelhança Né? E aqui eu não necessariamente Estou considerando a rede Né? Se eu quero analisar A semelhança dos nós Para predizer Né? Que eles vão Se relacionar Né? É Então É como se eu olhasse Cada um desses nós aí E dissesse assim Bom Eu vou olhar As características deles Para Predizer Um novo link Né? Então De repente Eu posso olhar As pessoas mais semelhantes E dizer assim Olha Essas duas pessoas São bem semelhantes E elas não estão ligadas Então Eu vou predizer Que elas irão Se ligar E isso Como eu falei Para vocês É bastante Forte Né? Tem resultados Interessantes Certo? O problema Que eu tenho Desafio aí Alguém sabe me dizer Qual é o desafio? Eu quero jogar bola Para vocês Qual é o desafio Se eu quiser usar As características De cada nó Para predizer Um link É circular Aí Eu não sei Um chute É circular Em que sentido? O que você chama De circular? Pode falar Não entendi Circular no sentido Do que? Que Pode falar É que eu não sei Se o grafo Tem direção Mas poderia Sei lá Um nó Se relaciona Com o outro O outro Se relaciona Com aquele mesmo Ah tá Aquele grafo Ali não Não tem direção Eu poderia usar Um grafo direcionado Mas eu estou Considendo um grafo Que não é direcionado Então vamos dizer Que aquela conexão Seja uma relação De amizade Né? Então os dois São amigos Certo? É um grafo Nesse caso Eu estou considerando Um grafo não direcionado Tá certo? O que vocês acham Eu vou participar Tá? Manda bala Uma coisa Que eu imagino É que pra você Prever link Você precisa Talvez Elencar as informações Para Para Então assim Eu tenho que Saber a característica Desse E a característica Do outro E isso Pra cada Aresta Não sei Me parece que É um problema Complexo No sentido De volume de dados Sim E é exatamente Isso Tá certo? O problema É A primeira pergunta É Quais são As informações Que você vai considerar Como similaridade? Esse é o primeiro problema Né? É a escolha Das informações Tá certo? Mesmo Que eu Que eu Consiga Elencar Quais são As informações Que você vai considerar Para similaridade É Eu passo a ter Um segundo problema Não tão trivial Né? Que é É Como eu Obtenho Essas informações Né? As vezes Eu sou Um sistema Super poderoso Né? Como o Facebook Que eu tenho acesso A uma porção De informações Das pessoas E aí Para mim Esse é um problema Ok Tá certo? Mas Muitas vezes É Eu 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 não tenho isso É difícil Eu não consigo Por exemplo Se a gente pensasse No problema Do coronavírus Né? É E eu quisesse Dizer assim Olha É Eu quero Elencar Né? As características Das pessoas Né? Porque a partir Dessas características Eu vou É Eu vou dizer Qual a chance Dessa 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 pessoa É Se relacionar Com outra pessoa E E ter É É Ter um contato Com outra pessoa E transmitir o coronavírus Tá certo? O problema é Eu tenho Informação Dessas pessoas Suficiente Né? Pra poder Modelá-las E pra poder Às vezes Se eu estiver falando Um grande volume De informações Com uma população De uma cidade Como São Paulo Eu não tenho Essa informação É difícil Né? Então É Isso É um É um problema Tá certo? O outro problema É o que Realmente É relevante Nesse contexto Tá certo? Bom Então Dito isso Deixa eu voltar Aqui pra minha tela Tá certo? É Eu tô imaginando Que vocês estão vendo Minha tela Se vocês não tiverem Alguém se pronuncia Tá certo? Bom É Então Além disso Tem outros trabalhos Eu só quis mencionar Isso aqui Porque foi um trabalho Que um aluno meu Estudou também Que é o do Axelrod O Axelrod Ainda fala de uma coisa Que é muito interessante Que é o seguinte Ele fala da influência social Então o Axelrod Ele lançou um princípio Que ele diz o seguinte Pessoas Similares Não apenas Tendem A se relacionar Mas uma Influencia A outra Ou seja Elas têm uma tendência A se tornar Mais similares Tá? Aí essa ilustração Mostra Sei lá O A e o B Eles se relacionam Porque eles são muito parecidos Mas na medida Que eles começam A se relacionar Eles vão se tornando Mais parecidos Porque um vai influenciando O outro Então esse é um outro fenômeno Interessante Né? É E na hora de pensar Como é que eu caracterizo Essa similaridade Deixa eu só É que eu fiz uma atualização Do slide E ela não apareceu aqui Né? Eu só queria mencionar aqui Porque é uma coisa interessante Você pode usar Informações Diferentes Ou coisas Às vezes até que estão disponíveis Na rede Por exemplo Eu tive um trabalho De um aluno meu O Felipe Um excelente trabalho Que ele estudou Mensagens postadas Por usuários No Twitter Né? E os hashtags Que essas pessoas usam E passou E criou um vetor E criou um vetor De característica Que caracteriza A pessoa Baseado Nesses hashtags Que ele comumente usa Né? E usou Isso para fazer Uma análise De similaridade E até aplicou O algoritmo De Axelrod Foi um trabalho Bem interessante Mas isso aqui Mas isso aqui Foi só uma parte Que eu fiz Para mostrar Que a gente Pode usar Elementos Diferentes Para caracterizar Mas agora Eu quero puxar A questão Para o seguinte Eu vou falar De um assunto Que é meio Transversal A esse Mas vocês vão entender Porque eu vou ligar Ele lá na frente O Netflix Por exemplo Ele lançou Um prêmio Uma vez Para a recomendação Né? É um prêmio De um milhão Né? Você tinha que Recomendar um filme Né? Para um conjunto De usuários Né? E quem recomendasse Melhor Ia ganhar o prêmio Então Esse é um problema De predição de link É Por que é um problema De predição de link? Eu estou pegando Até um exemplo Que eu peguei Na Wikipedia Que eu gosto bastante Ele mostra um exemplo De filtragem colaborativa Tá? O que que vem a ser Uma filtragem colaborativa? Imagina que eu tenho Um conjunto de itens E esses itens São consumidos Por pessoas Então toda vez Que uma pessoa Consome um item Eu estabeleço Uma aresta Entre a pessoa E o item Né? Então É Por exemplo A pessoa gostou De um certo É De um certo Filme Ou não gostou De um filme Né? E gostou De um livro E gostou De uma imagem Por exemplo Então eu vou Criando um gráfico Né? Como é Se eu estiver Num sistema Em que eu puder Dizer que esse item É o mesmo item Que uma outra pessoa Consumiu Eu posso pensar Isso como um gráfico Mesmo Onde as pessoas Elas Se relacionam Com os itens Na forma de uma rede E vão dando E vão dando pontuação Né? E aí É O meu problema De predição de link Passa a ser um problema De perguntar assim É Essa pessoa Que ainda não assistiu Esse filme Ela vai gostar Desse filme? Né? Então eu estou fazendo Um problema de predição Será que ela vai gostar? É Então Eu Alguém quer sugerir Como é que eu posso Fazer essa predição? Alguém pode Dar alguma ideia? É Eu Não vou esperar muito Porque agora A gente já está chegando Perto do final da aula Mas alguém pode Dar uma ideia De como eu poderia predizer Se essa pessoa Vai gostar desse filme ou não? Professor André? Oi Pode falar Eu estou ouvindo Eu iria no caminho De tentar Achar a similaridade Igual lá Se for comparar O primeiro link Que o cara gostou Da foto Gostou do livro E não gostou Do filme É E se for lá Mais ou menos No sentido do outro lá Que gostou da foto Gostou do livro Eu ainda chutaria Que ele não iria gostar Do filme Tá Então o que você está fazendo É que você está caracterizando Uma pessoa A partir da própria rede Concorda? Se eu representei Se eu representei O problema Numa forma de rede Eu estou tentando Caracterizar a pessoa Pela rede Né? E é exatamente Isso Que você falou Eu vou colocar aqui Na forma de matriz Que é Como a Wikipedia Inclusive colocou Está muito bom Esse texto No Wikipedia Tem a referência Aí Então eu poderia Colocar Os gostou Ou não gostou Ou não gostou Das pessoas Não é? E Uma das formas De você pensar O problema É dizer assim Olha É Bom Essa pessoa Tem esse perfil Dela E eu quero saber Essa coluna Então eu poderia Tentar olhar A coluna E dizer assim A maioria Das pessoas Gostou Do filme Não é? Então talvez Ela goste A maioria das pessoas Não gostou Então talvez Ela não goste Aí seria Ver o problema Numa dimensão Só Está certo? E talvez Essa ideia De ver o problema Numa dimensão Só É a mesma história Que eu falei Para vocês De pensar Talvez Na densidade E a chance De eu pegar Um coronavírus Então É Essa dimensão Às vezes Funciona Então por exemplo Sei lá Se um monte De gente Não gostou Desse filme Pode ser Que realmente A chance De eu gostar Seja pequena Mas Ao invés De olhar Essa dimensão E muitas vezes Essa dimensão Não me ajuda Né Eu posso É Pensar assim Olha É Você teria que levar Em consideração Talvez Eu teria que achar Quem são as pessoas Mais parecidas Com o cara Né Então Eu acho Que esses dois Aí Que eu destaquei Em verde Eles são os mais parecidos Por quê? Porque eles gostaram Ou não gostaram De forma mais semelhante Dos itens Que o cara Que eu quero Recomendar Né Então tem um Que gostou De um livro E de uma imagem Do mesmo jeito Que ele Tem outro Que gostou De um livro E não gostou De um jogo Do mesmo jeito Que ele Então eles são Bem parecidos E esses dois E esses dois caras Que são os mais Parecidos Não gostaram Do filme Então Provavelmente Ele não vai gostar Essa é uma técnica Chamada Filtragem colaborativa Ela Pode ser aplicada Na forma de uma matriz Como vocês estão vendo aí Mas também pode ser vista Na forma de uma rede E tem um trabalho Que trata A filtragem colaborativa Na forma de uma rede Então provavelmente Eu predigo Que ele não vai gostar Então Eu dei isso Como uma introdução Porque a gente Pode usar O que a gente chama De métodos Baseados em similaridade Local Tá certo? O que é um método Baseado em similaridade Local? São métodos Que eu vou usar Localmente Para analisar Alguma coisa Tá certo? Então Local Significa o seguinte Um dos métodos Conhecidos E simples Mas que funciona Em muitos casos É a quantidade De vizinhos comuns Por exemplo Imagina o seguinte Deixa eu botar Uma ilustração Que é melhor Imagina essa ilustração E cada um desses caras Tem vizinhos em comum Tá certo? Às vezes E eu posso Então Imaginar o seguinte Esse símbolo Eu acho que é um Rho Não sei bem Como é que eu leio Esse símbolo grego X Seria Quem são os vizinhos De X O Rho I Seria Quem são os vizinhos De Y Tá certo? Então Imagina que eu vou Fazer uma interseção Então eu vou pegar Os vizinhos Que são comuns Entre X e Y E eu vou contar E eu vou contar Esses vizinhos Certo? Então Eu posso considerar Uma similaridade O número de vizinhos Comuns Tá? Então vamos imaginar Nessa rede Tá certo? Eu quero saber É Se Esses dois Qual é a similaridade Entre esses dois caras Tá certo? Então eu vou ver Que a interseção Deles São esses dois Concorda? São esses dois Vizinhos comuns Então pra mim O número de vizinhos Comuns aí São dois Concorda? Então Ok Agora eu quero analisar A similaridade Entre esses dois caras Certo? E aí eu vou ver Que o número de vizinhos Comuns É um Certo? Então Seguindo esse critério Tá? Esses dois Né? São mais parecidos Do que esses dois Todo mundo entendeu? Ou alguém quer perguntar? Pra ver se vocês entenderam Corretamente A minha pergunta vai ser Qual é a limitação Desse método? Esse método Foi aplicado Em alguns trabalhos Como por exemplo Qual a chance De alguém Assim Tem um trabalho Muito interessante Que eles pegaram Pesquisadores Que colaboram Em Trabalhos científicos Né? E aí o cara Usou pra predizer Com quem O cara Vai colaborar E usou Essa técnica Pra fazer a predição E acertou bastante Né? Então essa é uma técnica Interessante Pra predizer Mas qual é o limite Que ela pode ter? Alguém pode me dizer Qual é o limite Qual é o limite? Ninguém achou limite Nessa técnica? Acharam ela perfeita? Então eu acho que são Os atributos Que a gente está querendo Comparar Será que não professor? E às vezes De repente Vamos pensar Uma pessoa Ela não descobriu Ainda uma determinada Capacidade que ela tem Que não está mapeada Ainda nessa rede E de repente Ela descobre Essa capacidade Uma facilidade Pra tocar Piano Não sei Então ela consegue Interagir com outras pessoas Que gostam de música Que tocam piano E é uma pessoa Que a princípio Tinha uma tendência Pra Forte pra literatura Saindo um pouco Desse Né? Então São Eu penso Como atributos Requisitos Variáveis Que a gente não conhecia Inicialmente E que podem Formar outras redes Sim Atributos Que a gente não conhece Pode ser Pode ser Pode ser Uma Assim Quando eu for Em umas conexões Eu posso estar considerando Não considerando Certos atributos Você tem razão Mas eu quero Considerar o seguinte Tá? Outra Uma Limitação São novas conexões Que não existem Na rede É Mas Vamos lá Vamos pensar Como um problema Desse Ele é estabelecido Só pra gente Entender Porque isso vai ser Importante Tá certo? Hoje eu vou falar Disso mais rapidamente Mais pra frente Eu acho que Tanto eu quanto a Paula A gente vai tratar Isso com mais detalhes Mas é o seguinte É Como é que eu avalio Se esse meu método É um método Que funciona Tá? Essa é uma pergunta Certo? Como experimentalmente Eu valido isso? É Então Eu posso pegar Temporalmente Eu posso pegar Algum banco de dados Que eu consiga ter Temporalmente Pra Como as colaborações Entre as pessoas Evoluíram Certo? E eu tenho Esses bancos de dados Certo? Porque eu posso pegar Por exemplo E mapear Artigos escritos em conjunto Ao longo do tempo Ao longo do tempo E eu posso pegar Uma faixa De dados Que eu tenho E usar Como base Para o meu modelo Tá certo? E Predizer Por exemplo Vamos supor Que eu pego Até 2018 E eu predigo 2019 E 2020 Só que eu já tenho Em 2019 E 2020 Mas eu não vou usar Na predição Certo? Aí depois eu comparo A minha predição Com os dados Que eu tenho Isso é muito parecido Com o que a gente faz Em Machine Learning Que eu vou ter lá O conjunto de treinamento E o conjunto de testes Tá certo? Então É O que eu estou Querendo dizer aqui É o seguinte Vamos supor Que o que eu estou Prevendo aqui Realmente é o seguinte Eu quero usar Como parâmetro Eu escolhi como parâmetro Colaboração Coisas que foram Escritas em comum Tá certo? E eu quero Predizer Se essas Se pessoas Que não estão Colaborando Nesse momento Irão colaborar No futuro Certo? E eu usei Essa técnica aqui De contar Quantas pessoas Estão em comum Tá certo? Qual é uma possível Limitação? Alguém consegue Imaginar uma limitação Dentro dessa Minha escolha? A palavra Na verdade Se chama Normalização A questão é o seguinte Vocês estão vendo Que Deixa eu tentar Usar Aqui Aqui mesmo Para não ter que Agora abrir o tablet Por causa do tempo Né? Mas Vocês estão vendo Que É Esse careta Aqui Aqui ó Vocês estão vendo Que esse careta Aqui Deixa eu fazer Então Vocês estão vendo Que esse careta Ele Só tem uma conexão Concorda? Vocês concordam? Né? Esse cara Tem só uma conexão Então Ter uma conexão Em comum Com esse cara Significa Bastante Certo? Bom Já esse careta Aqui Que foi o careta Que eu comparei Tá? Ele tem Duas conexões Em comum Com esse cara Aqui Certo? Só que Ele É É O que isso Representa Para ele Ele tem Quatro conexões Então É metade Das conexões Que ele tem Certo? Então Na verdade Você não pode Só Será que você pode Só levar em ponto O número de conexões? Ou você deveria Normalizar De alguma maneira Tá certo? Eu ia jogar O problema Para vocês Mas agora Eu vou correr Um pouco mais Porque Senão Eu não vou conseguir Terminar isso hoje Eu estou querendo Terminar isso hoje Então Uma forma De normalizar É você usar Por exemplo Jacuá Em Jacuá O que que você faz? Você divide A interseção Pela união Ou seja Eu vou Dividir pelo número Total De conexões Que eu tenho Certo? O que significa Que Se eu sou um cara Que tem muitas conexões Que nem esse cara aí Tá certo? É O número de conexões Comuns Vai valer menos Para mim Tá? Como eu Tem muito Esse aqui De azul Tem muitas conexões E também O verdinho Aqui tem muitas conexões Então Essas conexões Comuns Vão valer menos Já nesse outro caso Aqui Esse careta aqui Tem uma conexão só Então Essa conexão Que ele tem Comum com esse Que só tem duas Vai valer bastante Certo? Então Esse é o princípio De atuar É uma forma De normalizar Uma outra forma De analisar É A gente pode ver Aquela scale free property Ela Por trás De scale free property Existe uma lei Chamada Preferencial attachment Que alguns Chamam informalmente De Rich gets richer Deixa eu ver Se alguém botou Alguma mensagem Vocês estão vendo Minha tela ainda Então Isso é o que a gente chama De rich gets richer Que é a parte Que vocês falam Na injustiça do mundo Então A probabilidade De um novo nó Se ligar a x É proporcional Ao grau de x Desculpa O seu grau Aqui não está claro De quem Mas é Proporcional Ao grau Ao grau De x Tá? Então Isso é uma coisa interessante Se uma pessoa é rica Ela tem mais chance De ficar mais rica ainda Essa é a ideia Se uma pessoa É muito popular Existe uma chance Muito grande De ela se tornar Mais popular ainda E é por isso Que existe aquela curva Que a gente chama De power law Tá certo? Então Se eu pegar uma pessoa Se eu disser assim Qual é a chance De você ficar amigo De alguém na sala Tem muito mais chance De você ficar mais amigo De uma pessoa Que é amiga De muita gente Do que de uma pessoa Que quase não tem amigo Essa é a power law É o preference É o attachment E aí você pode usar isso Pra estimar A chance De você se conectar A alguém Ou a similaridade Com alguém Essa similaridade Ela vai ser calculada Pela quantidade De vizinhos que eu tenho Mais a quantidade De vizinhos que você tem Certo? Isso vai Vai aumentar a chance De eu me conectar A você Certo? Eu tô correndo Um pouco mais agora Tá gente? Existem métodos Que são baseados Em similaridade global Quer dizer que Ao invés de só olhar O meu número O seu número Eu vou olhar A rede inteira Tá? Por exemplo Um método Que eu não vou Entrar em grandes detalhes Chama de cats O índice de cats O que ele vai fazer? Ele vai pegar os caminhos Que a gente tem Entre a gente Né? Entre duas Então você pega Duas pessoas E você vai analisar Quantos caminhos Existem entre elas Então note que agora Ao invés de apenas Analisar o grau Eu tô analisando Os caminhos E isso vai ser importante Por exemplo Porque muitas vezes Se você olha só o grau Você não olha Coisas importantes Como por exemplo A distância Ou alguma coisa assim E Existe um índice De penalização Que se chama Esse dumping Que é o beta Que é um valor Que é menor Do que 1 Certo? Que é o seguinte Eu vou contar Quantos caminhos Eu tenho De cada tamanho Certo? E Eu vou multiplicar Isso Pelo Por esse beta Que é menor Que 1 Elevado ao tamanho Do caminho Quer dizer que Os caminhos maiores Eles vão ter Pesos bem menores Exponencialmente menores Tá certo? E os caminhos menores Vão ter pesos maiores Isso significa que Eu vou criar um valor Que é o número de caminhos Que ligam Duas pessoas Onde caminhos curtos Tem mais peso E caminhos longos Tem menos peso Então esse é um índice global E finalmente Eu quero concluir Com uma técnica Que é muito interessante Que é o que a gente chama De mineração Mineração Usando mineração E aprendizagem Tá certo? Você pode imaginar o seguinte Eu posso estabelecer Regras de evolução Olhando patterns E esses patterns São conhecidos como Motives Que são Padrões Dentro do grafo Que você encontra Tá certo? Então por exemplo Um padrão Que é muito comum E se observa Em muitas redes É o que a gente chama De fechar o triângulo Como vocês estão vendo aqui Se eu tenho esses Três nós De ligados Desse jeito A chance De aparecer o dois Que vocês estão vendo aí É muito grande Tá certo? Então Mas como é que eu Descubro esses padrões? Eu faço mineração De redes O que quer dizer isso? Eu pego A evolução histórica De uma rede Um conjunto de dados Em que eu tenho A evolução histórica De uma rede Por exemplo Eu posso pegar A evolução histórica Do coronavírus De contaminação E eu tento encontrar Padrões de crescimento De rede Ou seja Se existe esse padrão De conexão Provavelmente Ele vai evoluir Para esse outro Certo? Então se tem A que contaminou B E B que contaminou C Provavelmente não Aqui contaminação não serve Porque você não vai Contaminar duas vezes Então isso não serviria Para contaminação Mas isso serve Para amizade Se A é amigo de B E B é amigo de C Provavelmente A Existe uma chance Que forte de A Fica amigo de C Contaminação Você vai ter que ter Outros padrões Eles não são iguais Para todas as redes Mas a ideia é que você vai Olhar ao longo do tempo Padrões de evolução Ou seja O padrão A Virou o padrão B Sempre Ou muito comumente E eu posso usar Essa evolução de padrões Para fazer uma Projeção da rede Do futuro E portanto A predição de links E nesse caso Também a predição De nós Tá certo? Bom Foi meio corrido Nesse final A mensagem aqui Final Aqui da aula Eu vou deixar Depois aberto Se vocês ainda Quiserem fazer perguntas Mas a mensagem No final da aula Eu tinha consciência Eu já tinha conversado Isso com a Paula Eu ia sair um pouco Daquela ideia Parece um assunto Meio diferente Mas a ideia foi Ao invés de centrar Na técnica Centrar no tópico Eu quero predizer E a gente Abrir a cabeça De vocês Para mostrar o seguinte Muitas vezes Dado um certo problema Como um problema De predição Existem inúmeras formas De você modelar O problema E de você Tratar esse problema E eu acho que isso É o que a gente Vai chamar Da beleza Da ciência Dos dados Tá certo? E você precisa Sempre Ter por trás Você vai ver Que conhecer Ferramentas estatísticas É sempre fundamental Porque toda apresentação Que eu fiz aqui Ela tinha por base Em uma percepção Estatística Do que você está fazendo Eu mostrei só um exemplo Que é o exemplo da rede Tá certo? Eu poderia modelar Esse problema De outras maneiras Tá? Mas é só Para abrir a cabeça Para vocês Para dizer assim Olha Tem outras formas De a gente Tratar o mesmo problema E essa é a beleza E a riqueza Do que a gente está Chamando aqui De ciência dos dados Agora eu queria Deixar aberto aí Nesse final Se alguém quer Ainda perguntar Alguma coisa Comentar alguma coisa E etc Está franqueada A palavra Se alguém quer Fazer algum comentário Ou se estão todos Cansados De dois Para ir para Eu não posso Eu não posso falar Dois para ir para casa Porque estão todos Em casa Então eu vou terminar A conferência Porque Sei lá Alguém quer fazer Algum comentário final? Ficou claro Para todo mundo? Vocês entenderam aí? Então No final do slide Tem referências Está certo? Que vocês podem Olhar aí Está certo? Tem referências A cerveja Coisas Bem interessantes Está certo? Ah A Paula já está saindo Tchau Paula Tchau Tchau Bom feriado E aí Quem mais? Alguém quer comentar Mais alguma coisa? Não? Estão todos doidos Para sair para o feriado? Bom gente Então Tchau Tchau